Boa tarde pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo. Quem já é inscrito aqui no canal, eu peço muito obrigado. Quem não é inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal para estar acompanhando os vídeos e tudo aqui do canal. Sempre a gente mostrando um pouco do conhecimento que a gente já tem, aplicando aqui, lembrando que eu comecei isso aqui do zero. Tá entendendo? Comecei uma horta do zero. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem construir um negócio do zero e viver disso. Porque eu vou estar postando aqui sempre o empreendimento, né? E eu vou estar mostrando para vocês também técnicas de manejo de como vocês cuidarem da sua horta, né? Então a gente está utilizando aqui esse instrumentozinho, um ciscadorzinho simples, um mini ciscador. Tem qualquer loja agropecuária. Algumas casas de ferramentas também tem elas, que servem para jardinagem, servem para tudo. E a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai fazer isso daqui nos coentros. Pode ver que aqui está um canteiro falhou poucos pedacinhos, mas está bem nascido, bem compactado, né? Está muito bem. A gente vai estar utilizando esse ciscadorzinho, ó, para estar aqui fazendo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz para fortalecer o pé do coentro. Está entendendo? Para ele crescer mais forte e com mais vitalidade. Certo, pessoal. Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. E só lembrando, olhem, prestem atenção. Isso aqui não tem filtro, não tem nada assim de efeito, essas coisas não. Isso aqui é o verde real aqui do coentro, ó. Pode ver que... Onde criou uma torceirinha, ó. Pode ver que, ó, olha a qualidade desse coentro, ó. A qualidade de um coentro desse. E aí, ó, o que a gente faz? Quando está mais ou menos nessa espessura aqui, a gente vai pegar mais ou menos aqui que falhou, né? Aí, ó, ele começa a sair, está entendendo? E onde cria essas falhasinhas, vai ficando o caule exposto. E esse caule dele, eu vou tirar um pezinho aqui para mostrar para vocês, ó. Está aqui o pezinho, ó. Já saiu a primeira folhinha, está saindo a segunda. E beleza. Esse caulezinho que fica exposto, está entendendo? Esse caulezinho, ele é muito frágil. Ele loda, ele cria um... Onde a água fica, fica o esterco e a água aqui, aí loda e ele apodrece. Está entendendo? Aí, geralmente, quando esquenta, que é a temperatura, porque aqui é Ceará, é muito quente. Geralmente, quando esquenta, quando está um pouco lodado, ele morre. Porque ele quenta, ele cozinha e morre. Está entendendo? Então, o que a gente faz para estar fortalecendo esse caule que fica exposto? Está entendendo? Esse caule que fica exposto. Ah, e lembrando, nunca deixe mato no canteiro de coentro. Sempre tire, vá tirando. Antes de ontem, eu fiz uma limpa aqui. Daqui a uns 3, 4 dias, eu vou estar limpando, tirando esses matinhos que já estão crescendo. Já estão crescendo de novo esses matinhos. Então, mas sempre tente deixar o máximo possível limpo. Está entendendo? Então, beleza. Então, o que a gente vai estar fazendo para estar fortalecendo esse tronquinho de caule aqui? Esse tronquinho de caule. É muito simples. Lembrando que esse espaçamento que eu fiz nesse canteiro, eu deixei um pouco mais espaçado. O certo era para ser bem aqui, a fileirinha. A fileirinha é bem aqui. Cerca de 15 centímetros está bom. 15 a 20 centímetros. Eu deixei 25 centímetros. Por que eu deixei 25 centímetros? Porque quando ele estiver quase no ponto de colheita, eu vou transplantar umas mudas de couve que estão ali. Está entendendo? Então, como eu vou transplantar as mudas de couve, para ela não tomar muito nutriente do coentro, que eu ainda vou ficar para arrancar, porque quando ele estiver intermediário, aqui já está saindo a primeira folhinha. Eu chamo de intermediário o que ainda não criou talo. Está entendendo? Quando ele está começando a criar o talo, que é para fazer o desmanche de três talinhos assim para cima, aí pronto. Ali já está no ponto intermediário, que é só criar mais uma folhinha nos talinhos e pronto. Já está pronto para a colheita. Está entendendo? Então, antes de chegar nesse fator, eu vou botar couve nesse canteiro. Para quando eu tirar o coentro, o couve já está pregado total no canteiro. Então, o que eu vou estar fazendo para fortalecer esse caulezinho? A gente pega o ciscadorzinho, não afunda demais. Está entendendo? Não afunda demais. Só ciscando assim, de leve, de leve, nem bota força não. Só ciscando de leve, a gente cisca puxando para o pé dele. Cisca puxando para o pé dele. Do outro lado, cisca puxando para o pé dele. Cisca puxando para o pé dele. Só ciscou aqui, puxou para o pé dele. Do outro lado aqui também. Cisca puxou para o pé. Além de acabar com algumas ervas daninhas que ficam por aqui, está entendendo? Ele vai fortificar. Pode ver que o caule já está compactado. Está entendendo? Assim que molhar, que ele fixar, aí o coentro vai sair disso. Além de deixar mais reto, mais bonitinho, ele vai sair verde, um verde mais forte ainda. Eu vou mostrar para vocês um coentro que ele nasceu um pouco falhado por conta que era uma semente que já estava aberta, o pacote já estava aberto. Eu pensei que nem ia nascer direito, está entendendo? Mas para não perder, eu plantei aqui nesse tanque. Está entendendo? Eu plantei no tanque para não perder a semente, porque se você abre o pacote de coentro e você demora assim cerca de um mês com o pacotinho aberto, ele não vai nascer 100% como diz no pacote. Tipo, a germinação de 90% não, porque a germinação de 90% que diz no pacote é quando você abre o pacote e planta o pacote inteiro. Se você abre, deixa exposto, está entendendo? A empresa não tem culpa da germinação ser mais fraca. Então, beleza. Esse coentro aqui, olha um pezinho machixe aqui, tem mais pezinho de machixe aqui do outro lado. Então, esse coentro aqui, ele nasceu, e nasceu até bem, está entendendo? Eu falo falhado porque tem alguns cantos que só tem pouquinhos os pezinhos de coentro. Mas, olha, podem ver que é um coentro totalmente, olha, muito bonito. A folha dele, a folha dele bem cheinha, está entendendo? Vou mostrar para esse outro lado aqui, olha. Olha a folha dele, pode chegar, chega mais, olha, toda verdinha, toda bonitinha. Então, como é que a gente faz para chegar no nível desse daqui? Esse daqui, eu já tinha feito, Ah, lembrando, aqui vocês podem ver que está mais junto, está entendendo? Porque aqui eu não vou plantar o couve, está entendendo? Eu não vou plantar o couve, então eu fiz com 15 centímetros, está entendendo? Seca assim de um palmo, está entendendo? Então, podem ver que está mais junto do que o que eu fiz ali. Ali é porque eu vou botar o couve, e aqui é porque é somente o coentro limpo e seco, né? Aí, no caso, eu fiz isso, tem até que limpar essas ervas daninhas que está nascendo. Faz quatro dias que eu limpei e já tem, já tem ervas daninhas, mas pode ver que o coentro está bem livre. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, juntei aqui, e pode ver que ele cresce mais forte, pode ver que ele cresce mais forte. Aqui, ele estava desse tamanho há cerca de cinco dias, cinco, seis dias, eu acho que não faz uma semana não, que eu fiz esse manejo nesse coentro e estava daquele tamanho, estava daquele tamanho. Depois de, acho que está com seis dias, está entendendo? Mas vamos chutar sete dias. Depois de sete dias, chutando para o máximo, depois de sete dias, seu coentro vai estar assim, daquele estágio ali de duas folhinhas que eu mostrei para vocês, depois que vocês fazerem isso, seu coentro vai ficar isso aqui, seu coentro vai ficar aqui. E depois de uma semana, isso aqui já vai estar no ponto de colheita. Está entendendo? Então, é uma coisa que vai fortificar bastante. Em vez de você esperar 35 dias, como diz no pacote, você tendo esse tipo de manejo, podendo fortificar o caule dele e não deixar exposto, tanto para não sacrificar algumas plantas, que vai lodar e ele vai deitar com a temperatura forte, principalmente para quem está assistindo isso aqui e trabalha com horta ou somente quer ter um conhecimento de horta. Quem é aqui do Nordeste, que vocês sabem que o sol é quente, não deixem o caulezinho exposto. Sempre estão puxando, puxando bem para o pezinho. Está entendendo? Eu fiz aqui nesse começo aqui, eu faço primeiro aqui e depois eu vou para o outro lado e termino lá. Vocês podem ver que aqui é mais mexido, que é onde eu fiz. E fica nesse estágio aqui. A terra bem do ladinho aqui da planta. Bem do ladinho da planta e fica excelente. Vou mostrar para vocês também um pezinho de manjericão. E é um cheiro, só de estar aqui já é um cheiro medonho. É o mesmo da planta, da folha que faz aquela pizza marguerita, que tem a pizza que, geralmente o pessoal pergunta o que é. Aquela pizza que tem aqui é queijo, parmesão, mussarela e umas folhinhas em cima. Essas folhinhas aí. Essas folhinhas aí. Só que aquelas folhinhas lá é pequenininhas. Olha aqui as folhazinhas que eu planto aqui. É uma folha gigante. Aqui é uma folha gigante de manjericão e cheira bastante. Só de eu ter pegado nela já é um cheiro medonho. É um cheiro muito forte que ela tem, muito gostoso. E eu acho que só serve para isso mesmo, para colocar na comida, tem gente que coloca em sopa, mas só que ela deixa um cheiro muito forte. Geralmente é três, quatro folhinhas. Aí um pezinho desse daí, armaria. Dá para uma localidade todinha comer coisa com manjericão. Aí a gente vai estar ajeitando aqui esse canteiro aqui de cebola. Ultimamente eu estava um pouco cheio de trabalho, muito trabalho para fazer. Estava cuidando do terreno ali para a planta no inverno, né? Então eu vou dar um toque a mais aqui na horta. Vou estar gerenciando tudo. Duas carnalbeiras que a gente deixou para não sacrificar, que isso aqui é uma planta nativa. Jamais eu quero estar tirando essas plantinhas daqui. Os pezinhos de caju. Então tudo coisa 100% natural, zero agrotóxico, zero veneno. Nem a formiga, a gente bota o veneno para a formiga. A gente esquenta a água, joga em cima do formigueiro e elas vão embora, morrem, vão embora e acabam com tudo. Então a gente não usa agrotóxico, não usa nada. É 100% orgânico, não tem perigo de você estar ingerindo uma coisa que você não sabe a procedência porque tem no Instagram, tem aqui no canal, tem no Instagram. Desde quando eu planto, colho, agol, faço tudo. Colho, levo para vender, tem vídeo também mostrando o dia que eu levei para venda. como eu vendo. Tem vários processos que você pode estar analisando e vendo que isso aqui é um produto 100% natural. Está entendendo? 100% natural e você pode assinar embaixo e dizer pronto, isso aqui é um produto legítimo. Está entendendo? Então a gente vai estar aqui na luta e eu peço que Deus abençoe todos vocês. Quero passar um pouco do conhecimento aqui que a gente está aprendendo também no caso. Tem certas pessoas que tem hortas aqui também em Herutaba. a gente sempre tem essa troca de ideias, troca de conhecimento, de forma de manejo, de cultura. Mostrar para vocês aqui o couve. Eu fiz esse canteirinho de couve, mas eu vou fazer mais um grande lá. Já comecei a cavar. E olha aqui como é que está o couve. Mostrando a diferença aqui da mão. E tem um vídeo aí no canal no dia que eu fiz a muda deles aqui para cá. Então aqui está com uma semana, uma semana e meia mais ou menos. então a folha já está mais ou menos um palmo. Já está mais ou menos um palmo. E é muito rápido, pessoal. Muito rápido. Quando eu mudei elas estavam assim. Tem algumas assim porque nem todas pregaram, nem todas fixaram no solo. Algumas morreram. Está entendendo? Tipo essa daqui morreu. Está entendendo? Pode ser que ela ainda saia uma folhinha verde. Pode ser que ainda aguente essa folhinha verde aqui. Mas no caso ela morreu. Está entendendo? Aí se ela morrer essa folhinha verde eu já vou transplantar outro pezinho de couve que a gente tira aqui. A gente tira o pezinho de couve daqui. Tem vários pezinhos de couve aqui que eu fiz a fileirinha. E a gente tira coloca num copo d'água quando criar um enraizamento aí a gente transfere para cá que é certeza grudar. Que é mais uma dica que eu já fiz também num vídeo aqui no canal que é mostrando como é que você não perde nenhuma planta plantada em torceira. Então tem um vídeo aqui no canal explicando você coloca a plantinha mesmo que tenha quebrado algumas articulações você coloca no copo quando criar enraizamento aí você transfere para o solo que vai pregar 100%. Está entendendo? Então beleza eu vou estar finalizando o vídeo aqui para quem chegou até agora que já é inscrito eu peço muito obrigado que Deus abençoe a vida de vocês o trabalho de vocês a família de vocês e quem não é inscrito se inscreva no canal para estar acompanhando os vídeos deixe um like um comentário comentem a cidade de vocês se vocês estão vendo esse vídeo e que Deus abençoe a todos já está quase 12 minutos então beleza muito obrigado que Deus abençoe a todos